Fala galera, antes de começar o vídeo, olha só o que chegou aqui para mim novamente, rapaz Nerd ao Cubo, e pra você que não sabe, Nerd ao Cubo é uma caixa de assinatura surpresa com itens Nerd Pig Gamer Otaku também, custa a parte de R$79,90 e você recebe de 4 a 6 itens variados sobre um determinado tema Ao todo são mais de R$130 em itens, e não é cuscuz com shark, mas é gostoso e bom demais E vamos ao Pending Box O tema dessa vez é poder Eu tenho uma força O Cabecinha de Taka O Saikana Saikana é minha versão, o Saitama Eu tô com o Bari, o número 1 Bari tem o Kaizen Cadu do Estopor Um mês de assinatura do Luke Vídeo ao clube do Luke Eu vou acessar A revista Spoiler Olha que capa maravilhoso Todo mês eu olho e não tem minha foto aqui Não tem mesmo Um poce do Shinroong Agora vai ter barro e vou botar Ah entrou lá ele A camisa de Fênix E vieram dois adesives Um do One Piece e um da Katsuki One Pest E a caixa ao avesso vai virar quem? One Piece! Seja assinada na minha curva A partir de 79,90 Vamos estar aí na descrição do vídeo Vamos para a Redublage Me despacho Nós não querem Rinodei não, mas Fogodão Doce tem umas panelas a ver aqui Quem é esses cara? Bom dia, eu só já nasceu lá na fazendinha Vocês tem um minuto para ouvir a palavra do senhor Já calma aí, Justin Bieber Amiguinho, a patinha A patinha, a patinha, a patinha, a patinha Isso... Fudeu, deu, fudeu Tava aqui pensando Eu nem posso ir num show da masturice com leite Porque eu sou intolerante a lactose, tá ligado? Porque se eu tomo leite fica parecendo que virou um carro da Cacau Show Agora seja bastante atencioso para tentar essa pergunta que eu vou perguntar Quem é esse cara mais aleatório que a playlist do Spotify sem pagar? Qual o papel do mundo na nossa vida? A4 A4 né? Engraçadinho então vai pegar esse papel que tu falou dobrar e enfiar no rabo entende? Será que o senhor poderia me dar o prazer da sua ausência? Você não é doruru, mas é valente Parece que eu e meu parceiro Vicente chegamos na hora da merenda, né? E o que é? Sambui? MC Donaides Duas carnes sem alface e um molho de passar mal sem rolypics Em dois pão, cacetinho Gostava dessa música Mas... O senhor... O senhor tá errado Primeiro lugar, o senhor tá no céu E nunca diga que eu estou errado quando o acerto não estiver certo dentro do erro Você pode dizer o que se dá o prazer de sua desgracença? Você tá apressadinho Barry Allen? A pressa é inimiga do espelho de pau E cão que ladra nos olhos dos outros é refresco quando o burro fala com ferro será ferido E quem tem boca não para em pé, né? Aprende ligeiro, posso botar a boquinha no cacetinho? Capricioso Estou me referindo a esse lanche Bagasse, Bibete Tomara que ele dê uma cagandeira, filho do cabrum Pior que a caruara de luxo contra a Magellan Ópa aí, gostinho de top ver Ó Vicente Você sabe o que fazer pra matar fome? Não Você come? Porra, Bibete, você tá só em Akimaru, te falta muita coisa, hein? E se tu não calar a boquinha eu vou te deixar só esse, homem morto Sabe? Vou fazer um reality show que consiste em botar vários viciados em signo Trancado dentro de uma casa se relacionando, tá ligado? E vai ser proibido fazer uma pastar um do outro Eu só quero ver a putaria Você sabe como chama a garganta do Siri? Não sei não Diga lá Vicente Siri Guela E você sabe qual é o personagem de anime que relencha ao invés de falar? Hum... Eu acho que é... Aquele... Eren Jegg Hum... É o Shikamaru, gênio da pensação? Cabeça de Diminuto da desgraça, olha Acertou, miserável É mais não Isso aqui é o que? De suco de uva Ah, o véio mancha pulmão Você deixaria eu me deleitar com a golada dessa água com tinta guaxi sacarose? Vai lá, cabeça Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Aaaaah Bateu não, tem um sorrisal aí? E tu, boquinha de Midegagal? Sabe por que nós tá aqui? Sei não Porque no lado do meu parceiro Vicente onde escondeu o gol de desgraça Ali ó Eu quero saber quem por acaso ele perguntou alguma coisa, hum? Vou mimizar, velho Aliás, vou me cagar Isso, me caguei Me misei, me caguei Repeat, please No baú no fim da dungeon Vicente, biakugan Será se minha obturação caiu, velho? Não, pô, no baú primeiro embaixo Esse gold vai groovar, pivete Vai dar pra comprar várias ondas pra build, skin Até guardar pra alguma DLC E gastamos um total de zero mana nessa quest, ó Paquio foi abrir essa porta Eu grotei Conheço hoje a três calçado pro meu tripé Meia, meia, meia E aí, pivete, vai dar pra upar gostoso? Vicente, misera Dá pra upar gostoso? No online e no offline